Hoje vamos fazer um vídeo de Twilight Tower Defense Um joguinho do Roblox que eu jogo muito Aí você pode ver os personagens E vamos zerar o modo médio E aí Vamos colocar, vamos começar com uma Speaker Spider E aí 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 Talvez amanhã eu faça um dito zerando o modo Hard Hum, tem que vergonha Vamos lá. Gente, eu vou pausar e quando eu chegar na Wave 20 eu volto. Talvez na 20 eu vou voltar. Voltei, galerinha. Voltei aqui na Wave 10. Como vocês podem ver, eu coloco o método do camera man. Vai, leva o máscara. E nós vamos zerar. Vai demorar um pouquinho pra zerar aqui. Vai demorar um pouquinho pra zerar aqui. E aí, galerinha. vocês podem ver eu estou na wave 15 e eu dei upgrades dos meus personagens e gente quando mais chegar na wave 30 vai ser o final pronto, agora que minha speaker spider está no level máximo e o meu mexe cameraman também está no level máximo podemos zerar mas vai ter que ter muitos ainda muitos personagens vai demorar um pouquinho e aí 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 E aí